Reunimos aqui pra te louvar, te exaltar És merecedor, tu és merecedor Deixa os céus pra me encontrar Que não é seu lugar Um amor assim o mundo não conheceu Aquela cruz se entregou Seu perdão me alcançou Um amor assim o mundo não conheceu No local de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Tu és Jesus, Filho de Deus O fogo sobre si, pecado e dor Venceu a morte e ressuscitou Um amor assim o mundo não conheceu O fogo sobre si, pecado e dor Venceu a morte e ressuscitou Um amor assim o mundo não conheceu Jesus, Filho de Deus No altar de adoração seja sempre exaltado Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Deixou a sua glória Morreu em meu lugar Jesus, Filho de Deus Tu és Tu és Jesus, Filho de Deus Seja exaltado Entendecido O Teu nome é Santo Poderoso é E não há nada Te amare o Seu amor A cruz me libertou A cruz me libertou Seja exaltado Entendecido O Teu nome é Santo Poderoso é E não há nada Que amare o Seu amor A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou A cruz me libertou Somos gratos Somos gratos Somos gratos A Ti Somos gratos Somos gratos Somos gratos A ti O menino nasceu E Ele veio para nos a vida Vida em abundância Somos gratos a Ti Te bendicemos, Jesus Onde se andamos, Jesus Deus vive, Ele rei E posso crer no amanhã Ele vive E porque vive Te glorão Nós cremos em Ti Mas eu bem sei E eu sei E a minha vida Sim Que fez a razão Tomei Vem, vem, vem Para todos sempre Sempre, 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 sempre Eu sei E porque vive Posso crer no amanhã Porque vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Na minha vida E foram Que fez a razão Teus 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 Legenda Adriana Zanotto